Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo que a gente vai tá reagindo ao rap então Da tipo do Okabe, vocês estavam me pedindo, eu falei que eu ia fazer um 2-1 com o Kaita Aí eu postei o do Kaita e logo conseguindo que eu postei o do Kaita, o Okabe postou Eu falei, opa, opa, qual foi? Mas o Okabe finalmente postou esse rap, esse rap aqui deve estar ótimo Okabe que fez, Okabe tá planejando muito nos raps ultimamente Nossa, o Okabe também, só evolução Então a gente vai tá reagindo aqui nesse rap que é o da tipo Então sem mais enrolação, muito feliz se você é novo A gente tá uns 50K, então já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando aquele like Pode estar aqui embaixo comentando que eu tô sempre respondendo a todo mundo Agora realmente sem mais enrolação, bora para o vídeo Isso aqui deve tá massa demais Oxi Já Bravo Vai falar daquela daqui Ai que cacete Ai Eu tô Tchau 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 Parece que gostar de encher a porra do meu saco, amigo da vizinhança, é o caralho, um famoso homem-aranha, parece que virou um homem desmiolado, alguém tinha que tacar a ver, é nono inseto, né, essa chacena tá sendo um mar de flores, escuta que eu vou contar só pra vocês, tô pensando em matar, os zingadores, acabou, usando as partículas, botei uma bomba no set dos desgraçados, agora tá jogando um pedacinho de herói, se for que sou eu tô achando isso engraçado. Acha que sou Deus, vai te impedir de morrer, esmagado pelo próprio martelo, virou purê, eu fui tentar tacar o verdão, mas vou ter que esperar o bem, acho que não aguento grandão, se é que você me entende, agora é com o zé que pera, desde sem estresse, sou ligado que isso é plágio, mas que os jogos comecem, eu vou ver, eu sou eu, eu fui tentar mexer comigo, cortei a cabeça desse broche, o maior puta estilo, eu vou encontrar o início de toda essa merda, já me cansei de tentar resolver os problemas dos outros, e tudo sozinho, eu tava achando que não tinha como piorar, até brota essa cavera, tenta ter que ver, eu vou encontrar o início de toda essa merda, eu vou encontrar o início de toda essa merda, já me cansei de tentar resolver os problemas dos outros, e tudo sozinho, eu tava achando que não tinha como piorar, pra você, eu tô tentando me parar, mas virou o meu churrasquinho, eu sou teu Pica-Foda e inabalável assim, que também buy um pouco, só um pouquinho o boitinho, filha da puta, porque eu des稱itudo, bastante! Sai, sai daqui! 政 galera toda, seguem Sneha toda, pega! Deixe, resí, piça, peta, 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 sai pulinho! Teixe, piça! Bem-vindo ao meu grande universo de loucura Dead, 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 dead Você está imortável Bravo, brabo demais Muito brabo Véi, ficou incrível Nossa, mano Que perfeito, cara, eu amo essa música Gente, que música boa Okabe, incrível, 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 incrível Fiquei animado do começo até o final da música A parte que ele falou que ia matar os satiristas E depois que estava ouvindo a música, graças a Deus Eu não estava ouvindo a música, eu estava reagindo Ou seja, eu não estava ouvindo, ó Coisas diferentes não vão ser caçadas Mas, mano, que música boa, cara Incrível, 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 incrível Cara, mandou demais, o cabe A edição da música, a letra da música A criatividade que ele fez Nossa, cara, ficou tudo muito bom Parabéns, 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 parabéns A ver a música Mas então, gente, foi esse vídeo pra vocês ter gostado Assim como eu gostei dessa música Pode estar aqui embaixo comentando que eu estou sempre respondendo vocês Eu simplesmente só, só tenho a dizer Amei essa música Mas foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenha deixado aquele like Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui O vídeo vai ficar curtinho Então vamos dar 5 minutos É nóis, tchau, falou Até o próximo vídeo Fui!